Cheguei na beira do porto onde a onda se espalha A garça dá meia volta e senta na beira da praia E o cutelinho não gosta que o botão de rosa cai Ai, quando eu vim de minha terra despedida para a entalha Eu entrei no Mato Grosso de Terras Paraguaia Lá tinha revolução Enfrentei fortes batalhas A tua saudade corta como o aço de navalha O coração fica aflito, bate uma outra falha E os olhos se enchem d'água Que até a vista se atrapalha Ai, ai, ai E a escrava, ai, ai, ai